Trinta curiosidades sobre os jacarés e seu estilo de vida. Parentesco com crocodilos. Os jacarés pertencem à família Aligatoridae, que inclui dois gêneros, Aligator e Caima. Eles são parentes próximos dos crocodilos, mas têm algumas diferenças físicas e comportamentais distintas. Distribuição geográfica. Os jacarés são encontrados principalmente nas Américas, com habitats que se estendem desde o sul dos Estados Unidos até a Argentina. Habitais aquáticos. Jacarés são répteis semi-aquáticos e preferem viver em pantanos, rios, lagos e lagoas. Tamanho varia. Os jacarés variam em tamanho, com algumas espécies menores medindo cerca de 1,5 metros, enquanto o jacaré americano pode atingir mais de 4 metros de comprimento. Mordida poderosa. Jacarés têm uma das mordidas mais poderosas do reino animal, capazes de esmagar ossos com facilidade. Dentes são constantemente substituída. Eles têm dentes afiados e substituem seus dentes regularmente. Um jacaré pode ter até 3 mil dentes durante toda a sua vida. Fechamento das narinas. Jacarés têm a capacidade de fechar suas narinas enquanto estão debaixo d'água, permitindo que respirem enquanto estão submersos. Comportamento noturno. Eles são mais ativos durante a noite, o que os torna predadores noturnos. Criação de ninhos. Jacarés constroem ninhos de vegetação em áreas pantanosas para depositar seus ovos. Incubação térmica. O sexo dos filhotes de jacaré é determinado pela temperatura durante a incubação. Temperaturas mais altas produzem machos, enquanto temperaturas mais baixas produzem fêmeas. Cuidado maternal. As fêmeas de jacaré protegem seus ninhos e, às vezes, ajudam os filhotes a entrar na água após o nascimento. Longevidade. Jacarés têm uma vida útil relativamente longa, com alguns indivíduos vivendo mais de 35 anos em cativeiro. Alimentação carnívora. Eles são carnívoros e se alimentam principalmente de peixes, aves, mamíferos e répteis. Nado silencioso. Quando nadam, mantêm os olhos e as narinas acima da água, tornando-os menos visíveis para presas e predadores. Pequenos tons musicais. Jacarés podem produzir sons que lembram grunhidos ou rugidos, principalmente durante a época de acasalamento. Territoriais. Eles são territoriais e geralmente mantêm uma área específica como o seu território. Nadadores ágeis. Jacarés são nadadores ágeis e podem se mover rapidamente tanto na água quanto em terra por curtas distâncias. Estivação. Em climas mais frios, podem entrar em estivação, um estado de inatividade semelhante à hibernação. Espécies ameaçadas. Algumas espécies de jacarés estão ameaçadas de extinção devido à perda de habitat e caça ilegal. Cores camufladas. Eles têm uma coloração que varia de marrom a verde, o que os ajuda a se camuflarem em seus ambientes aquáticos. Visão noturna. Os olhos dos jacarés são adaptados para uma visão noturna excepcional. Mudança de temperatura. Jacarés têm a capacidade de ajustar sua temperatura corporal ao ambiente, tornando-os eficientes em climas variáveis. Longas patas dianteiras. As patas dianteiras dos jacarés são mais curtas do que as traseiras e têm garras afiadas. Caça oportunista. Eles são caçadores oportunistas, esperando pacientemente por presas se aproximarem antes de atacar. Sociais em grupos pequenos. Embora geralmente solitários, podem ser encontrados em grupos pequenos em áreas ricas em recursos. Mudança de hábitos alimentares. À medida que crescem, sua dieta muda, passando de insetos e pequenos vertebrados para presas maiores. Relação com crocodilos. Embora sejam parentes, jacarés tendem a ser mais tolerantes com a presença de outros jacarés do que com crocodilos. Migração anual. Alguns jacarés realizam migrações sazonais em busca de água e alimentos. Sistema sensorial aquático. Tem sensores de pressão na pele, o que os ajuda a detectar movimentos na água. Importância ecológica. Jacarés desempenham um papel importante nos ecossistemas aquáticos, controlando as populações de presas e ajudando a manter o equilíbrio ambiental. Essas são apenas algumas das muitas curiosidades sobre os jacarés e seu estilo de vida fascinante. Esses répteis têm adaptado-se habilmente a uma variedade de ambientes ao longo de milhões de anos de evolução.